Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Já falei bom dia agora mesmo, né? Que tô aqui de novo. Gente, eu fico com muita dó, sabe? Daquela Andressa Suíta e mais alguns aí. Tem que... Não pode nem piscar com aquele homem dela, né? Pode nem piscar, né? Coitada, eu fico pensando, né? É... Gustavo Lima, né? E a Andressa tem que ficar atrás dele, porque senão, rumo a outra mesmo. Não pode nem ir no banheiro dar aquela cagada gostosa. Sabe quando você tá com a barriga doendo, assim? Você tá com vontade daquela cagadona? Aí você senta lá, sai primeiro aquele troço, assim, bem grosso, faz assim... Aí depois que vem a cagada mole, sabe? Então, coitada, como é que faz isso? Como é que ela é magrinha? Porque tem que cagar muito, né? Pra gente não poder ficar barriguda. Aí eu fico pensando, como é que a bichinha faz pra ir no banheiro, né? E outras mulheres também. E como é que faz? Vou falar com ela pra você, porque não tem coisa melhor quando a gente vai no banheiro e dá aquela cagada gostosa, assim, e sai do banheiro com a barriga murchinha. Fala, ixi, mas agora tá bom demais. Principalmente aquelas pessoas que é ressecada, né? Ah, não. E uma vez que eu sentei de bar de pé de jabuticaba aqui em casa, mas tinha cada jabuticaba bonita, grossa. E eu fui só chupando, né? Levei um balde, agulpanhei, deixei as bichinhas dentro da água e fui chupando. Moço, fala nada não. Quando foi no outro dia, quem falou que saía? Não saía não. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu tive que tomar lá chan de café com leite, esse estranho assim, pra ver se saía. Ah, minha filha, quando eu saio, sabe o que vocês conhecem? Bosta de cabrito? É uma semente pregada na outra, assim, ó. E farmáquia trouxe. Eu falei, ai, nossa senhora, posso não? Tchau!